Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Nessa aula nós vamos falar sobre um carinha que ele é muito útil quando você precisa de alta performance na execução dos seus SQLs. E ele é uma subclasse de statement, é o chamado prepare statement. Antes de a gente começar a falar sobre o prepare statement, eu queria falar para vocês como acontece, o que acontece quando você executa um SQL dessa forma aqui. A primeira coisa que acontece é que esse SQL é mandado para o banco de dados. Em seguida você vai ter vários passos que o banco de dados vai executar para você para checar aquele SQL. Então a primeira coisa, esse SQL aqui vai sofrer um parse e todas essas palavras reservadas aqui do SQL vão ser checadas para verificar se a sintaxe está correta. Em seguida a tabela e as colunas elas serão checadas para ter certeza que todas elas, que tudo exige, tanto as colunas como as tabelas. Em seguida, e para checar também se você escreveu corretamente o nome das colunas da tabela. Em seguida o banco de dados ele vai criar um plano de execução para essa query, para esse SQL. Então ele tem diversos tipos de opções, que isso é dele, você não precisa se preocupar. E finalmente, depois que ele escolher o plano que será executado, ele vai executar o seu SQL. Então você pode ver que fazer um SQL dessa forma como nós estamos fazendo é bem custoso. E existe uma fórmula de você pré-compilar. O que é pré-compilar? É você já agilizar esses passos que eu acabei de explicar para vocês e deixar pronto o SQL só trocando os parâmetros. Então quando você está fazendo muitas atualizações e está inserindo muitos dados em um banco de dados, é bom você utilizar um SQL que já foi pré-compilado. Porque ele só vai substituir os parâmetros que nós vamos definir e vai executar sem ter que passar por todo o processo novamente. Então é muito simples. E eu vou mostrar para vocês um problema que nós temos quando utilizamos dessa forma aqui. Passando diretamente. Imagine que... Vamos copiar esse nome. Esse método search by name. Vamos colocar um ctrl-v. E vamos colocar aqui search by name prepared statement. Só para exemplificar. E eu não vou mudar nada a não ser esse like. Digamos que você não quer utilizar o like com por cento por cento. E o que você quer é só utilizar o like aqui para achar o nome baseado exatamente no que a pessoa procurou. Vamos aqui no nosso teste conexão. E vamos fazer aqui o seguinte. Em vez de criar um método aqui embaixo, vamos fazer o seguinte. Vamos chamar comprador db. Ponto search by name. E vamos passar o on. Vamos aqui na nossa tabela. Vamos remover esse carinha aqui. Vamos selecionar os rows. E nós temos aqui os nossos valores. O on deve retornar só para a gente. Então, João e João. Bom, vamos executar. Ctrl-shift-f10. Quer dizer, na verdade ele não tem que retornar absolutamente nada. Vamos colocar dentro de um salt. Ctrl-shift-f10. Search by name prepared statement. Ctrl-shift-f10. Então ele não retornar nada porque o like não tem a porcentagem. Mesma coisa que vocês fazerem isso aqui. Where, nome, like, não. Então o like, nesse caso aqui, quando você não coloca a porcentagem, ele age como se fosse um sinal de igual. Se você tivesse colocado porcentagem, porcentagem, ele estaria os dois João. Mas existe um problema que é nós estamos deixando o usuário. Nós estamos definindo aqui, mas imagina que isso está vindo de um campo, de algum outro lugar, onde o usuário está digitando. E existe uma coisa muito perigosa chamada SQL Injection. O que é SQL Injection? É a pessoa passar para você um código SQL dentro do campo, aqui como parâmetro, e conseguir obter um resultado do banco que ele não deveria ter. Então, por exemplo, vou colocar um exemplo bem simples aqui. Nós temos aqui João, e vamos trocar esse João. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui, fazer um SQL Injection para trazer todo mundo da nossa tabela comprador. Nós podemos fazer assim, João, a gente fecha aqui, or, abre, x, fecha, igual, abre, x, e deixa aberto. Então, vamos ver agora se isso vai funcionar. Shift F10, e voilá, fizemos um SQL Injection e temos todos os dados da nossa tabela comprador. Por quê? Se nós formos aqui, é exatamente isso que está sendo executado. Traga qualquer pessoa da agência comprador, onde o nome seja oão ou x igual a x. Quando você faz x igual a x, é a mesma coisa que você está simplesmente eliminando todo o error, executando dessa forma. Então, quando você faz isso, você está fazendo um SQL Injection. Então, é muito perigoso, e grandes empresas como, por exemplo, o Yahoo, já sofreram com isso. E o Prepare Statement, ele ajuda a gente nesse ponto, porque ele substitui, ele não deixa você colocar esse apóstrofo. E sem um apóstrofo, fica meio complicado de você executar um SQL Injection. Bom, então vamos ver como é que a gente pode fazer com o Prepare Statement. Mudam algumas coisas, e é preciso tomar cuidado. A primeira coisa que vai mudar, é, ao invés de você colocar o parâmetro aqui, você vai trocar por um Wild Card, que é um ponto de interrogação. Então, seleciona todo mundo da agência do computador, onde o nome for interrogação. Nós não estamos mais concatenando na string. E, ao invés de pegar aqui um Create Statement, nós vamos falar com o ponto Prepare Statement. Você pode ver que, com o Statement, nós primeiros criamos, em seguida nós executamos a Query com a SQL. Agora, nós vamos pegar e preparar o Statement, o Prepare Statement, com a SQL. E aqui não é mais um Statement, agora é um Prepare Statement. Vamos colocar PS. E esse Prepare Statement, nós já temos criado, só que nós temos aqui, um atributo que precisamos substituir. Nós temos um Coringa que nós precisamos substituir. Nós poderíamos ter vários Coringas, por exemplo, a End, Id, Igual, e assim por diante. No nosso caso, nós só temos um, e nós precisamos setar. Então, para setar é PS, ponto, que tipo é esse carácter Coringa. Bom, esse carácter Coringa vai ser, para o nome, então vai ser uma String. Então, ponto, set, String. E qual é o índice que você quer substituir? Como só temos um, o da posição 1 é o primeiro, Wild Card. E o valor que eu quero é nome. Vamos trocar aqui. E outra coisa muito importante que vocês precisam tomar cuidado é, o Execute Query não tem um SQL. Deixa eu trocar aqui, PS. Se você executar dessa forma, passando o Execute Query aqui, você vai ter um MySQL Syntax Error Reception. Por quê? Porque não existe esse carácter quando você está executando uma Query MySQL. Então, lembre-se de remover esse valor aqui. Então, é o Execute Query sem nenhum parâmetro. E se executarmos agora, Shift F10, nós temos aqui nenhum valor. Se quisermos adicionar as porcentagens, nós temos que adicionar aqui, mais, Shift F10. Ainda não temos nada. Vamos ver o que nós estamos passando. Ah, nós estávamos tentando passar aqui a MySQL Injection. Então, você pode ver que realmente não funcionou. Só voltar aqui. Shift F10. Então, MySQL Injection não funcionou, utilizando o Prepare Statement. E, Ctrl Z, Ctrl Z. Vamos passar agora só o U1. Shift F10. E nós temos aqui os nossos dois compradores João. Então, o Prepare Statement, ele pode ser utilizado para tudo. Por exemplo, o Update nós poderíamos fazer da seguinte forma. Vamos trocar esse Update e vamos criar um Update aqui para Prepare Statement. Prepared Statement. Não se preocupe que nós vamos refazer esse Cruze inteirinho quando finalizarmos o Dato DBC para ele ficar muito mais organizado. Então, Update Agência, Comprador, Set CPF, igual. Interrogação. Nome, igual. Interrogação. Where ID, igual. Interrogação. E remove as aspas simples. Ctrl Z e L. Então, Set CPF, igual, 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 igual. Aqui vamos criar um Prepare Statement. Com um ponto Create. Em vez de Create, é Prepare. Com aquele SQL. Vamos trocar aqui de STMT para PS. PS. Sete. O primeiro é a String, que é o CPF. Então, vamos colocar o CPF 011.01.01.01.01.01.01. O segundo, também é uma String. Vai ser o Prepare Statement da Silva. E o ID, ele é um Int. Então, Set Int. Então, aqui é o primeiro, aqui é o segundo, aqui é o terceiro. Set Int. É o ID que nós vamos trocar. 1. Aqui é o PS. Aqui é o PS. E aqui é o PS. Então, por que está funcionando esse Close um Prepare Statement? Por causa do Polimorfismo. Um Prepare Statement é um Statement. Então, pode ser fechado. E vamos comentar essa linha. Vamos ver aqui o Update. Nós temos o Atualizar. Ao invés de criar outro método aqui, eu vou chamar diretamente. CompradorDB. Update. Prepare Statement. Qual o comprador? Eu vou criar aqui, new. Comprador. O ID vai ser 1. Na verdade, fiz besteira aqui. Deixa eu copiar esses valores aqui. Ctrl C. Ctrl V. Vírgula. Normalmente, esqueci que estava trabalhando com objetos. Então, o CPF vai ser comprador.getcpf. Esse daqui vai ser comprador.getNome. Esse daqui vai ser comprador.getID. E vamos remover aqui executeUpdate sem o SQL. Bom, vamos testar. Tipo, tip 10. Registro atualizado com sucesso. Vamos atualizar aqui. Realmente, agora 1 é o Prepare Statement da Silva. Tudo atualizado. Então, esse é o Prepare Statement. Utilize ele sempre que possível, porque o ganho de performance é muito grande. Principalmente quando você faz muitas consultas ou registros, insere registros ou atualiza registros em um banco de dados. Então, eu vejo vocês na próxima aula. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.